Bom, o vídeo de hoje é, ó, pra você aproveitar e entender exatamente que aqui a gente, até o doutor Marcelo fala que é em busca de um milagre, mas eu acredito em milagres, eu acredito que alguma coisa possa acontecer, venho com essa onda de positividade há muito tempo, eu sei que precisa de muita vontade política, mas sabe esse cenário todo que a gente vem passando, ele é muito favorável pra que as pessoas que já deram o seu, já falaram a respeito disso, tem pesquisas dizendo que 63% da população é completamente contra essa situação do Supremo, e pra codificar o que tá acontecendo na questão do aborto, por exemplo, na questão da imigração e outras coisas, é necessário que realmente os democratas tenham uma maioria folgada no Senado, de 12 novos, porque não adianta a gente contar com o Kirsten Sinema e John Manchin, a gente tem que ter 12 novos senadores lá pra verdadeiramente a gente ter a chance de passar por cima do filibuster e ir adiante, caso isso não aconteça, tem que dar um jeito de derrubar o filibuster, e pra você entender que não sou só eu que tô pensando nessa situação, a Alejandra Ocácio Cortez, uma das figuras políticas mais proeminentes, mais polêmicas de Washington, deu uma entrevista lá pro Steve Colbert, na CBS, e ela falou exatamente aquilo que todo mundo precisava ouvir, inclusive os legisladores, os amigos dela. E claro que eu não podia deixar de comentar isso com ele, advogado de imigração, sabe tudo de imigração, Dr. Marcelo Gondim, que tem também uma opinião muito bem focada e embasada a respeito disso, a gente já tinha até falado em outras ocasiões, pra quem acompanha a nossa live aqui no canal e também na USBR TV, ele fez questão de falar a respeito dessa declaração da Alejandra Ocácio Cortez. Se você for ver a questão do Roe vs Wade, depende da pesquisa que você use, tem uns que dão 66, outros que dão 70, até 80% já vi, mas a média é que uns 30% da população apoia o Roe vs Wade, o direito da mulher escolher o que fazer com o corpo. E isso tá gerando uma revolta muito grande, mesmo as mulheres em estados mais conservadores, tá gerando essa revolta, e isso pode mudar a maré, porque como a gente sabe aqui, o normal é os democratas perder, ou melhor, o partido do presidente sempre perde a primeira eleição do Congresso, e manterem realmente, aí se acabar, se eleger dois senadores democratas e não perder mais nenhum assento, vai ficar 52 a 48. Aí a Christine Sinema e o Joe Manchin, eu não quero pôr o apelido neles hoje, mas esses dois aí, não vão ser mais relevantes, porque mesmo que eles sejam contra o filibuster, vai ter 50 votos mais a Kamala Harris, então, daí eles vão conseguir acabar com o filibuster, aí você vai ver uma chuva de processo legislativo, inclusive lei de imigração, que tá lá do baile até hoje parada, que era maravilhosa, e não foi pra nada, não foi essential workers, não foi nada, porque não tem filibuster. Aí você vai ver a parlamentária falando que não concorda, e dane-se ela lá, que ninguém vai ligar pra ela mais, aí tudo muda, mas atualmente o cenário é esse aí. É, e eu falo pra você o seguinte, que a gente recebe de mensagem de pessoas que ainda acreditam nisso, né, só que eu nunca vi nada tão favorável na realidade pra que isso aconteça, porque tudo que está acontecendo no país leva a crer isso. Essa pesquisa que você falou aí ontem, eu divulguei aqui uma delas, que mostra que 63% da população é a favor, e um detalhe, desses 63%, chegando a quase 70%, votariam em favor de transformar, são favoráveis à codificação, na realidade, dessa lei. Não só dessa lei, como das outras, porque eles acreditam que se trata de um direito adquirido, vamos colocar assim. Mas, enfim, eles que são, como é que a gente fala? Eles que são legisladores, que se entendam, e a gente, claro, tem só torcer daqui, né, porque tem coisa que a gente não pode falar, que senão dá problema. Então é isso o vídeo de hoje, obrigado mais uma vez por você que está aqui, muito obrigado por você que está sempre participando, se engajando no canal, isso é muito importante, então não esquece de dar like no vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo. Se você não assinou o canal, assina o canal agora, aproveita pra ativar o sininho das notificações, tem vídeo todo dia, tem live às quartas-feiras, então não perca essa chance de verdade, então vem pra ser mais um que faz parte dessa família nossa aqui, a gente quer chegar a 200 mil inscritos até o final do ano, eu espero que a gente consiga, isso é muito importante. Não abriu ainda a sua conta da Nomad, então abra agora, você tem 10 dólares usando o meu cupom, Paulo Sérgio 10, e você vai conseguir ter uma conta aqui nos Estados Unidos, tendo só documentos do Brasil, você não precisa ter os documentos daqui pra você abrir a sua conta. E o banco é um banco americano, feito pra brasileiros, tem uma função ou outra apenas que você vai sentir falta se você verdadeiramente precisar disso, mas o resto, depósito em conta, você consegue fazer. Se tem cartão de crédito, se tem cartão na realidade de débito físico, você pode sacar dinheiro, fazer pagamentos com ele, apesar de que você usa também o cartão virtual o tempo que você quiser. Você tem o melhor dólar do mercado, você tem um serviço que é muito rápido, um serviço de suporte muito bacana, você pode usar o Zelle, você pode usar o Vemo, você pode usar Paypal, tudo isso colocando a sua conta ali no cadastro. Enfim, é muito legal, vem pra Noma de você também, são 48 horas pra liberar a sua conta e você tem 15 dias pra ativar a sua conta e aí você vai ganhar os 10 dólares de cashback. Então vem pra Noma de você também, tá? A PJ Visa é assim, você quer vir pra cá com o serviço de turismo ou o serviço de estudante, vem pra PJ Visa, eu tenho certeza que você vai fazer a melhor coisa do seu planejamento pra vir pra cá pros Estados Unidos, eles vão explicar exatamente tudo que você precisa pro seu processo, seguir tanto de turismo quanto de estudante, ninguém vai aprovar seu processo a não ser o agente consular, mas você vai entender exatamente como tudo isso funciona, entra em contato com eles, eu sei que você vai fazer um excelente negócio. É isso, um beijo no seu coração, fique bem, até o próximo vídeo, valeu, tchau. E aí E aí E aí